E aí galera, Banco 6 Velocito News aqui, e sim, eu finalmente estou de volta. E dessa vez galera, eu vou estar trazendo para vocês o review destas duas miniaturas aqui. Então aqui galera, nós temos Lotus Sport Elise e 2020 Jaguar F-Type. E galera, talvez a minha garganta ainda esteja um pouco ruim, talvez eu dê alguma tosse, como agora, mas eu acho que já dá para gravar, então, sem mais enrolação, bora começar aqui então com o Lotus Sport Elise, então vocês podem ver aí a miniatura na embalagem, bem bonita. Tá aí da série Factory Fresh, vocês podem ver ela aqui de longe, então se vocês quiserem ver aí a embalagem inteira. Aqui nós temos a parte de trás, então nada muito especial. Então sem enrolação, bora tirar a miniatura aqui da embalagem, vamos tirar ela aqui. Então nós temos aqui Lotus Sport Elise, inclusive ele é pesadinho, viu? Pensei que ele era mais levinho. Então galera, bora aqui para o 2020 Jaguar F-Type. Então nós temos aí o Jaguarzão bonitão, aqui da série Hot Wheels Turbo. Então vocês podem ver aí a caixinha inteira e aqui a parte de trás também. Então, ah, inclusive aqui o símbolo Jaguar. Então vamos tirar ele aqui também da embalagem. Inclusive são duas marcas que a gente não costuma ver nas ruas do Brasil, né? Lotus e Jaguar. Então nós temos aí, galera, o Jaguar F-Type. Então, bora para os reviews individuais. Então galera, bora começar aqui logo o review com o Lotus Sport Elise. Então vamos começar aqui mostrando a base para vocês, como sempre. Então vocês podem ver aí Lotus Sport Elise, aí a base até que bem bonitinha. Então todas as informações aqui. E creio que por ser uma base de 2004 ela se manteve bastante fiel, né? Então tem esses detalhes aqui, né? Esses rebites aqui do lado, aqui assim. Esses detalhes ali na traseira. Então até que está uma base até que bem legalzinha. Não está ruim, não tenho o que admitir. Então vamos colocar ele aqui na base e vamos botar esse carinha para girar e falar um pouco mais sobre ele. Então galera, o Lotus Sport Elise, ele teve sua primeira aparição em 2004 na série First Editions. Então é, é bem antigo até essa miniatura e nem eu sabia que ela era tão antiga assim. O design dele foi um carinha chamado Mark Jones. E essa versão que vocês estão vendo é a 14ª versão, contando com 15 ao total. Inclusive a última, a 15ª, é exatamente igual a essa, porém é amarelinha. E é em lotes seguintes aí do ano de 2022. Eu prefiro a branca, mas tem a amarela aí caso vocês queiram também. O corpo desse carinha é em metal na coloração branca e a base dele é em plástico preto. Então branco e preto comuns, nada muito especial. O modelo de roda que vocês estão vendo nesse carinha aí é o 5SP ou 5 Spoke. Ou se você quiser traduzir para o português, 5 Raios, né? Que são essas coisinhas assim que saem para a roda. Não sei se explicar direito. E galera, eu queria comentar uma curiosidade sobre ele. Esse carinha aí, como eu disse, ele é bem antigo, ele é de 2004. E por que que inicialmente eu não reconheci que ele era uma miniatura antiga? Porque ele passou por um retool e mudou bastante coisa, acreditem ou não. Então eu vou pausar aqui a base giratória para poder falar um pouco mais aqui sobre as mudanças dele. A primeira que vocês vão reparar é com certeza o aerofólio. Então se vocês repararem, vou deixar aqui do lado. Em versões antigas, o aerofólio dele era uma peça separada. O que eu acho que fica mais legal. Porém, eu não vou reclamar tanto porque até que ficou bom também. Esse aerofólio assim junto do corpo. Eu só acho que ele podia ser mais largo. Acho que seria mais legal. Mas na versão antiga também não era tão largo. Então é uma diferença aí que acontece. Creio que no geral eu vou preferir sim com o aerofólio sendo uma peça separada. Acho que dá mais detalhe. Porém, infelizmente, a Hot Wheels não tem mais feito isso. A próxima diferença que vocês vão reparar é na parte do exterior. Vocês vão ver que essa parte aqui do para-choque, toda ela aqui embaixo. Deixa eu pegar um lápis inclusive para apontar. Então toda essa parte aqui de baixo, ela não existia. Esse para-choque aqui com esses rebits. Vou colocar ele aqui do lado. Vocês vão reparar, se vocês pegarem versões antigas, que ele não tinha esse para-choque embaixo. Ele era mais alto. Aí você vai me perguntar, Velocita, qual você prefere? Cara, por eu gostar de carro mais alto, eu vou preferir o antigo. Mas eu não vou dizer que o novo está ruim. O novo ficou bonito, eu gostei também. É uma questão mais de gosto mesmo. Eu acabo preferindo o antigo, porém se você gosta do novo também achei que ficou bem legal. Outra diferença que vocês vão reparar no exterior, mas que já vai para o interior, já quase. Primeiro, na verdade, se vocês forem ver todos esses detalhes aqui do escapamento, dos faróis e tal. Na versão antiga ele era mais fundo. Ele tinha um alto relevo maior. Então vocês vão reparar que ele era um pouco diferente sim, tá? Vou colocar ele aqui de lado para vocês terem uma noção aqui de quanto que o alto relevo ele é bem curtinho. Então vocês podem ver em versões antigas ele era mais fundo. Isso eu dou ponto para a versão antiga, que eu acho que fica mais realista, dá um detalhe mais legal no carro. E outra versão que vocês já devem ter reparado, outra mudança que vocês já devem ter reparado se vocês são atentos, é que aqui onde está escrito Lotus Spirit, aqui deixa eu apontar com o lápis, bem aqui nessa parte onde está escrito Lotus Sport, na verdade, essa parte aí era conectada no carro. Então ela não era junto assim da carroceria, ela era uma parte da base que conectava. E sim, na versão antiga não tinha esse rebite traseiro, ele era conectado por ali, parecido com o que acontece com o MST Suzuka, caso vocês conheçam esse carro. Então é, na versão antiga não tinha esse rebite traseiro, então é mais uma mudança que ocorreu. No geral, o carro mudou bastante até, tá? Não vou dizer que não, ele mudou sim. Mas eu acho que até que mudou para algo bom, não ficou ruim, então não vou reclamar tanto assim. E caso vocês queiram um efeito de comparação, eu tenho aqui outro Lotus, que esse é o Lotus... Esse é o Spirit, aham, eu estava confundindo. Então, e dois Lotus aí até que bem parecidos, né? Tem detalhes muito parecidos e os dois são igualmente bonitos, então... Caso vocês queiram uma... Mocoteiro tem que passar bem agora, né? Mas enfim, caso vocês queiram uma comparação aí. Então, bora para o próximo. Então galera, bora aqui para o Jaguar F-Type. Então vocês podem ver aqui. Vamos começar pela base, então vocês podem ver aí. 2020 Jaguar F-Type, meio em Malaysia. Todas essas informações. E galera, eu tenho que dizer que eu estou surpreso. É uma miniatura de 2021 e a base até que está bem bonita, viu? Não vou reclamar. Claro, o meio está meio chapado, mas aqui na parte de trás, na parte da frente, tem bastante detalhes. Então, me agradou bastante. Inclusive, detalhe curioso. Ele é um rebite... Desculpa aí pela voz, galera. Ele é um rebite único na dianteira. Então, ele é conectado aqui pela traseira por esta pecinha aqui que vocês estão vendo. Então, vocês estão vendo essa pecinha aqui, ó. É igual era no Lotus Spirit antes. Então, é. A Hot Wheels podia ter feito isso com o Lotus também, né? Vai entender. Mas então, vamos deixar ele aqui. E vamos botar esse cara para girar. E falar um pouco mais sobre ele. Então, galera, o Jaguar F-Type, ele teve sua primeira aparição em 2021 na série Factory Fresh. Que, inclusive, eu tenho aqui. Então, eu vou colocar aqui do lado essa versão azulzinha aqui. Então, essa é a primeira versão dele. Então, vocês podem ver aí a primeira e a última até agora, pelo menos. Então, era essa versão azulzinha, bem bonitinha, inclusive. O design dele foi um carinha chamado Rio Assada. Creio que vocês já conhecem esse. E essa é a terceira versão, contando com quatro ao total. No caso, a quarta, sendo a versão Super. Que sim, essa miniatura aí tem uma versão Super. Vou estar colocando fotos aí para vocês darem uma olhada. Infelizmente, eu não tenho o Super, obviamente, até. Bom, o corpo desse cara é em metal na coloração preta. E a base dele é em plástico preto comum também. E o modelo de roda que ele está usando é o J5. Que, no caso, seria o Japanese Five Spoke. Daí, se você falar Japanese, é japonês, né? É japonês. E por que japonês, eu também não sei. Deve ser parecido com as rodas que os caras costumam usar no Japão. Eu não faço ideia. Se vocês souberem, comentem. Mas, bom, galera. É uma miniatura bem bonita. Não tem lá tanta informação quanto o Lotus. Até porque é uma miniatura bem recente. Porém, é um carro que eu gostei bastante. Principalmente nessa versão preta. Até porque eu estou fazendo uma coleção especial. Quem sabe vocês acertam aí que tipo de coleção que eu estou fazendo. Mas, outro detalhe que eu gostei bastante nele. Dois detalhes, na verdade. Foi desse detalhe dele ser conectado ali por trás. E desse tubarãozinho. Essa anteninha tubarão aqui atrás dele. Eu achei que ficou bem legal. Ficou um detalhezinho bem simpático. Além, é claro, de que ele tem os retrovisores. Então, retrovisor é uma coisa rara na Hot Wheels. E eu achei que ficou bem legal. Então, comentem aqui o que vocês acharam dessa miniatura. Porque eu gostei bastante. Me agradou. Achei que ficou bem bonita. Mas, então, bora para o veredito do vídeo. Então, bom, galera. Este foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que minha voz não tenha ficado tão ruim no vídeo. Vocês comentem aqui o que vocês acharam da minha voz. Perdão. Mas, né? É o 19. Sim, é essa doença aí. Infelizmente. Mas, eu já estou bem melhor do que estava antes. Então, agora deu para gravar vídeo. Mas, então, galera. Este foi o vídeo. Comentem aqui o que vocês acharam dessas miniaturas. E, inclusive, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like. Se você não gostou, deixe seu deslike. Mas, comente porque você não gostou. Assim, a gente pode estar sempre melhorando a qualidade dos vídeos aqui no canal. Beleza? Então, muito obrigado a todos que assistiram. Até a próxima. Fiquem bem. Tchau.